A Grif Dior é uma das mais conceituadas do universo fashion internacional. E nós, que temos uma parceria com a Vogue Internacional, temos os vestílios de Paris, Milão e Nova York. E no programa de hoje a gente vai conferir o que é a coleção da Dior 2014. São vestidos suntuosos, peças belíssimas, muito bem cortadas, enfim. A Grif, como eu disse, é uma das mais tradicionais e vem se renovando, contratando novos estilistas, novos designers, para fazer parte da direção criativa da marca. Então, confira e preste atenção em todos os detalhes do vestílio da Dior. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Via da Moda.